O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu só posso colocar quando zerar. Mano, fala o que aconteceu aí. Tá. Um chute da Elisa no gol. Um chute. Um chute. Um gol. E até a defesa, né? Uhum. Cara, um chute. Nossa! Deu aí. Cara, me avisa a fuga aí. Fica de olho aí. Vou deixar. 7 7 de meia danca não eu não não sei não sabe mas pra Giovanna Giovanna Lopes ainda será que é brasileiro pode ser latina também nossa começa a entortar tem acho que tem irmãs nesse jogo tem uma menina chamada Lynn Duncan e outra chamada Dineia Duncan só ele é ele chamou o que aconteceu? arrependimento tipo a bola ia sair só que ele poderia não dar mas ele deu o que aconteceu? tem a doze puta que me pariu olha o nome da menina Gileanete meu Deus é Gioanete o seu nome? porra com dois M e dois T Figueroa não Figueroa não Figueroa é uma Figueroa arrubada porra olha isso subumo pra caralho depois da vez vem a presa clare depois do treze vem a dezoito você quer tomar a próxima penalti? sim claro e eu vou ganhar caralho tá foda tá foda marcar de pena Dineia oh mano é um co e oh melhor da menina qual é? eu preciso ver ela primeiro ah tem uns anjinhos aí né tem número 20 é puta que me pariu puta que me pariu mano ah não tem né cara tem olha a centravante delas a loirinha ah tá verdade anjinho oh nossa o bokeholo opa qual é informations sem tira a prodigio razão paciência sentir k não 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 O que é que aquele juiz cai em tudo o que ele chamava, velho? O que é que aquele juiz cai em tudo o que o maluco chamava? O que é que ele levou na cama? O que é ele levou? O que é isso? O que é que se for? O que é que tá indo tudo aqui? Olha aí. Se ninguém é duro, cara. É duro. Pois é. Ela faz no Word, velho. Fiz a minha no Excel, velho. Muito mais fácil, mais rápido. Porque aí você bota o número e já vai pro total, já, tá ligado? Já se soma. Muito mais fácil. Eu vou te dar o número 18. Foi no gol? Não. Ele ainda defendeu. Oh, tem outro. Ei. Senita. Senita. Sim. Número 6. O que é seu nome? Senita. Senita. Como? Senita. 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 Senita? Um chute para cada? É. Um chute para cada? Um chute no gol da Liz e uma defesa dela. Sim, velho. Sim, velho. Sim, velho. Minha defesa dela. Meu Deus. Aí, cara. E o nosso, o dela são os chutes para fora da 18. Sua, velho. Agora tá certo. Cadê minha blusa? Eu acho. Ah, tá aqui. Cadê minha blusa? Eu acho que é essa. Eu vou guardar tudo isso daqui. Não, vou guardar. Vou colocar com a força aí. Eu vou guardar tudo isso daqui. 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 Não, não, amor. Eu não sinto frio não, ele. Eu sinto pra caramba. Sinto frio na mão, cara. Minha mão tava quase congelando lá, velho. Tem muito frio na mão, velho. Pelo amor de Deus. Cara, isso daqui é bom, velho. O cara não jogou coisas aqui embaixo não, não. Fica só. É? É, eu vi a hora e a hora que ele jogou pra fora assim. Amor. Ainda bem que ele não tem que marcar a lateral, imagina ter que marcar posse de bolo, toques errados, imagina? Quantos caras fazem isso? É chip na bola? Por contagem, né? É, eles tem uma equipe gigantesca também, só que alguém é pago pra isso, só que aqui ó, pra ele só que é tex, tex, só uma equipe de espaço, né, espacial, espacial, certo? E pegou. Olha que torta. É, eu achei muito engraçado. Ela perde a bola agora, torta, escanteio. Ela não tem velocidade, velho, porque ela corre todo torto, todo torto. Eu já falei isso pra ela. Quê? Eu não. Eu não filmei o segundo tempo. Quê? Eu já falei, acabou a bateria. a bateria? Sim, eu falei, acabou a bateria no mesmo tempo. A bateria. Já falei isso pra ele duas vezes. Hummm, minha teta. Nossa, se fosse nós, a gente já tava com... Não, não, não. Não, não. Volta. Não, não deu lateral. Eu já tava aqui na 2, ó. Não, 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 não toque. Não toque. Não toque. Aí ela passou do meio. Aí eu já tava. Ah, suave. Essa dessa 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 da onda não da hora, velho. Sim. Essa dessa é meio gordinha, né, tá? Porra! Vai, filha. Você não tá impedida, não. Não vai não, filho. Não vai não. Você tava impedida. Você tava impedida, caralho. Vamos escanteio. Foi escanteio? Agora foi um fone. Foi chute da número 2. No meio. Suave. Porra, a Sinita fez alguma coisa na vida, velho. Ai, Maria. Invenção de jogo, velho. Nossa, eu tô morrendo de sede, velho. Cadê as nossas diferenças? Um monte de fone. O Rafa acabou de perguntar isso quando sobrou algum. Desenvolve aqui. Eu não tomei nenhum intervalo. No final do jogo, não tomei nada. Eu fiquei tão preocupado com o Alan. Mas esse é o problema. Quando tá frio, você não soa tanto, mas você desidrata durante o jogo. Tem que tomar água. Sim, eu sei. Mas eu fiquei tão preocupado com o Magulho do Alan que eu não tomei. Entendeu? Eu acho que... Eu acho que a dona... Essa é a Leandro. A dona acho que comprou louvor pra elas também. Então não, todas elas comem com louvor. É, Rita. A Jane não tá. Maria não tá. Caralho, a tele é muito boa, velho Não presta atenção no jogo Meu Deus do céu, cara Era toda hora mexendo no celular aqui em cima, velho Ah, mano, foi mal que eu não ia ter treinado De treinado, porque eu tava muito puto Porque eu tinha conseguido dar a cagada dela, velho Por isso que eu tava correndo feito louco A gente tinha que montar, que era de pegar o roster dos caras Ela vinha aqui, explicava pra mina como fazia as coisas E aí ele tinha conseguido dar a cagada da mina Não, aí eu falei, ó Aí eu vim aqui pra deixar o computador com a Taylor Aí já abri e botei a senha pra ela fazer Aí expliquei mais uma expressão pra ela Vou trazer o roster aqui, vocês tem o time dos caras Beleza Só que diferente do dela, meu eu tava tudo certinho Com o nosso time E aí Aí beleza Aí a hora que eu tô lá te pegando a câmera Fazer uma coisa Tá rolando de 79 Lá Falei, já fez cagada já A hora que eu vejo Ela apertando os botão assim E aí Aí eu falei, ó, Taylor, tem que botar os 15 Já tá nos 13 já E aí ela falou, eu sei, eu sei E aí o que ela tava fazendo Ela tava apertando o sex timer Aqui Só que o sex timer é o do futebol americano O contador em cima lá É aquele ali, ó Uhum Né, os 25 segundos do tempo do futebol americano Né 40 É Aí eu peguei Eu falei, não, tá É assim Aí eu apertei o clock 7 E botei Do que eu apertei Começou a contar pra cima Né Eu falei, o que tá contando pra cima? Falou, não sei Apertei o botão aqui E agora tá contando pra cima Eu falei, o que tá contando pra cima? Hum Nossa How did she Apertei o botão aqui Apertei o botão aqui Apertei o botão aqui Apertei o botão aqui Então foram 3 chutes Opa, tá faltando um chute aqui Foram... Foram 3 da 2 e o da 18 3 da 2 3 Aquele não pulou Esse Ele teve um dado dos 8 Nossa, essa dele Não, a cara dela não deu Não Essa 12 sabe jogar A 8 também É o jeito que dominou Só que É Adiantou demais A 2 também é boa Sim, a 2 é a centroavante Por aquilo que pareça A 2 não é a lateral Entendido? A Jane deu assim Deu Pontão É Chute De quem? Acho que é a 18 De novo É, muito Acho que tá com 5 vezes 1 Esse eu vou começar a falar Olha isso, Dani Acho que te dá 2 E... Ah, Rose Caralho, mais uma defesa dela da 3 Chute da 18 Impedida Mas errou também Caralho, foram 4 Calma 7 Vou colocar E um offside E um offside É, e um offside Calma Que era pra ser um chute de travessão Calma E um offside Certo Agora a defesa dela Tá Foram 2 Foram 2 agora Foram 2 defesas Então 3 aqui Isso Um chute da... Um deles foi da 2 E o outro foi da 18 Tá Pronto 3 defesas E aí ainda Só que ela espalmou assim E a... Ela parece que tem uma raquete na mão Ela parece assim Aí a... Aí a 12 Aí a bola voltou pra 2 A 2 chutou Bota a travessão Só dá um chute de chute Então não conta como chute Não, não tá Hummm Milagre, ela saiu do gol Que isso? Isso é o bem Queria falar Não, não Eu também Eu saíria com o pé Olha a cara desse sétimo Boa! Não para Não para Não para Vamos, vamos Ah 3 na nova bola Sem conversar ainda O nê que é ruim do caralh Poa Não, 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 não. Esse daqui é o nome, filho da preta. Fica com nós, o russo, ou devolve pra ele? Fica com nós. Mesmo? Acho que sim. Menos o... tipo... A gente imprimiu um monte. Acho que eu deixei... Ah, tá aqui. Cadê o seu, Bruno? Tá aqui. Mas cadê? É, escutei. Não, escutei. Vai rolar aquele hotspot? Tá, tá. Ah, não é que eu te amo. Tá ligado? Não, peraí. É porque eu achei um iPhone aqui. Certo? Certo. Vou colocar o seu... é só assim. Foi chute? Não. 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 Agora você vai. Não. Entendi. O que? Ligou? Ligou? Uhum. Tá ligado? Tá ligado? Ah, pra tá. Eu espero que seja isso. Não. Não, não, não. E aí... Deixa eu te dar isso. Para fora? Aham. Ah, às vezes ele não vai. Não sei porquê. Ele vai, ele vai de novo. Ele vai. Foi? Você é... Não está indo, mano. Ele está recontocendo com o outro iPhone. Mano, você viu os pais que estavam aqui do outro time, velho? Pô, tem que amar muito o filho para vir assistir o jogo, mano. Puta que pariu. Esse frio ainda. Longe. Como é que ele deve morar aqui perto, mano? Aê, agora foi. Aê, agora é a dor. Aê, ela caiu na a terra, por favor. Aê? Aê, ela caiu na a terra. Isso é por isso que ela não precisa Eu não vou morrer Que bom! Ah mano, é tudo incrível! Isso não é defesa né? Isso não é defesa né? Não! Ah vel, pode! Coração O que é isso? o que é? o que é isso? o que é isso? o que é isso? né? Nossa! Caralho! Não toca. Aí, olha que esperto que faz isso agora. Deixa eu ver, mano. Boa! Como você está fazendo? Olha aqui, cara. Você está tão calmo, cara. Olha só. Você está aqui para cima, cara. É calmo. Eu quero ir para a Nebra, porque é mais caliente. Você está gravando o jogo? Qual é o seu telefone? Eles estão gravando o jogo. Você está gravando o jogo. Você está gravando o jogo? Sim, eles estão gravando o jogo. Obrigado. Então você vai nos mandar o vídeo agora? Eles vão gravar o vídeo. Obrigado. Eu não vou gravar. Obrigado. 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 Se inscreva no 5 a 0. As pessoas vão para você, Luiz. Obrigado. 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 Não esquece de ver o vídeo. Vocês estão gravando o vídeo. Sim. Sim. Rôsia. 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 Corriê. Rôsia. Ela não é muito rápida, mas ela é muito rápida, ela é muito rápida, mas ela é muito rápida. Ok, você é o professor? Você não tem uma charger? Não, eu não. Você tem um grande momento. Talvez... 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 Não... Jemitscar. Eu tenho um filho, então você pode ver. Mas não não. Olha. Você tem um jogo que vocês conseguem? Sim. Oi, Nenê. Você não tá trabalhando? Tu? Eu não sei pegar minha blusa. É um furo do caralho. Pega minha aqui, minha corta bem. Nossa, eu queria engitar, mano. Meu Deus doido, mano. Vamos lá, vamos lá. Tô... Você está fazendo a... Não, eu não sei. Tô. É Zé Lali? Sim Não, não, não Não, não, não Ah, Zé Lise Ah, eu não Ah, o último meu celular Só que ele pegou algo 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 Quem tá gritando? As meninas Do gol que o Emmanuel fez Nossa, tudo tá suado Tudo tá suado, nossa Eu também dei um levantando Você tem isso É Mano Tô acredito que o Zé Leste mesmo É muito ruim, mano Nossa Tão saindo a zero já, mano Eu não sei se você salvar aí A Maria e a... E aquela outra próxima novela Alisar Já, a Mancana Pra avaliar, né? Miquelita do caralho, viu? Tá vendo? Vai correr o jogo inteiro Tá vendo? A gente tá com oito cameras, mano? Pra você ver Nossa, a gente tá com oito cameras A gente tá com oito cameras A gente tá com os sete jogos em campo Oito Porque a Senita entrou Conta? Só conta O que é Senita? A Sexta Elas tem nove em campo A gente tem oito Sério? Aham Elas tem nove? Sim Dez com o goleiro Então tá tipo dez contra oito Eu acho que elas vieram com os pais Eu vi uma vindo com o pai Chegando aqui com o carro do pai Caralho Oh Ok Ok Nossa Marquebra dia, mulher Ai, Maria Ok Tá ligado, né? Nooo Nooo A dois fez o goleiro Tô tá aqui na minha espalhinha Du do, bro Du do Que? Númer 2 De Vai ficar bem E como é isso? Da 18 tu fez? Foi na hora Chutou E a Tanya defendeu Ah, ela acusou Não, a Tanya defendeu Ela acusou Ela acusou Faz o que? Puta o goleiro Aham Obrigado não, bro Aham Ignorou você, bro Tá assim, velho Que horas foi o goleiro? Tá conectado, velho Tá conectado, bro? Sim Que horas foi, bro? Aham Faltando quinze Foi... Falta quinze Falta trinta Trinta e vinte Trinta e quinta e quinta Trinta 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 e quinta Aham O que tinha néu, bro? De uma noite Oh my God Que horas dañe Eeeeh... Já não temos que gravar Ele está gravando Ele vai passar depois Aham Aham O que é o Jacket party? O que? O que? O que? O que? O que? Se a gente for... Acho que não tinha Vai comer hoje também Ainda duvida Cadê o Pedro? O Pedro tá aí ainda? Você sabe se Pedro... Não Não Caldeiro não tá mais? Ele estava pensando Pitty, mas eu não sei O que? O cara não está aqui Porque nós temos que ir Agora vamos lá Ah não Ele me disse Ele me disse que ele vai fazer algo Mas nós temos que ficar aqui E eu não sei porquê ele Mas ele vai nos levar Onde? Eu não sei Não sei Mas eu falo com ele No marco E eu falei E aí 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 Brother Vou ser sincero com você Não O que aconteceu? O treinador foi demitido Porque ele deu muita bolsa pra cara E fugiu uma coisa assim Mas ela tem dois brasileiros aqui do meu lado E aí 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 Eu não recomendo, cara. Eu não recomendo, cara. Eu não vou lá mesmo, eu vou fazer vídeo. Aqui era um lugar pra galera. Eu não tinha DVD bom, né? Pra ir pra... Aí eu tô gravando vídeo e tô gravando vídeo. Depois eu gravou, eu... Mandava cair fora. Mas então, essa faculdade é a... O que mesmo? É a... Claudio e... Essa mesma. Um pouco. Um pouco, mas tem tanto frio. Caralho, eu sentia que o corpo eu tinha por aqui. Ah, é que nem podia ver o frio que tinha na nariz. Aí se me poniam os ovos llenos de lágrimas, mas não pega nem ele. Aí é que eu não podia ver... Que? Dois em cima, foda, né? É isso que eu tô falando, mano. Tem que ver se foi melhor possível, ou se foi falha do cara, entendeu? Os dois, os dois. Pode chutar lá do meio de câmbio, eu posso aguentar e eu... Eu fumei, foi o voleiro que falhou. Fala assim, né tio? Quero ver onde foi a bola, né? Depois é um vídeo. Mano, eu não sei se foi falha do voleiro. Eu chutei, caralho. Bruno, você foi falha? A bola foi bem colocada. Ele podia ter defendido, mas ele falhou. Mas foi bem colocada a bola. Eu sou eu, meu tio aqui, velho. Uma delão aqui. Eu fico aqui com a minha mãe. E aí... E aí... E aí... Olha lá, já tá correndo normal, entendeu? Ai, toma essa no cara. Ô Maria, você é muito pão, mano! É melhor que a gente, velho. Não é não, velho. Ela é muito pão, ela não sabe nem correr, essa menina. Vamos lá dominar a bola. É engraçado. Que isso, professor? Não tava. Que isso? Número 5. Tô nela também, né? Número 5. Tô tentando ver a pizza. Tô tentando ver a pizza. É meio importante. Quanto tempo é o seu campo? 3 horas de 6 horas. Eu vou corrigir a Dallas. Foi bom pra Dallas. Você enfrentou Dallas? Não. Não, não já? O que a gente fez? Edventis? Eles são da Dallas. Temos corrigir. O seu time de trecho. Nos seus trechos? Eles vão mais para o que? A qual? Eles também estão no região. Você foi pra Randal? Sim, nós foi pra Randal. Lá 5-0. Eu não sei como eu estou com a gente, mas... O que é isso? Eu não sei qual é a gente. Bom, espero que vocês vão vir aqui no ano. As mulheres vêm lá no ano, mas os homens não. Sim, no ano passado, os homens foram muito, muito mal. Bem, nós também. Sim, mas no ano passado, nós só tivemos... 8, 9, 7. Você viu nós hoje? Nós tivemos 9 hoje. Nós só tivemos 9 hoje. Para real? Sim, nós só tivemos 9 hoje no campo. Eu não sabia. Você não sabia? Sim, nós só tivemos 9 hoje no campo. É por isso que eu estava sempre aberto. Eu tinha 2 centímetros e a 4. É isso. Oh, é por isso. É por isso que eu vi um espaço no meio. Ué. Ué. O que você já tinha feito? Era 9 jogadores? Não. Eu acho que eles ainda não estavam jogando. E eles? Eu não estava eligo. E você também? Ele é não. Eu não estava eligo, não? Ele eu estava o meu primeiro ano. Ah, sim. É sempre difícil. Sim. É sempre difícil. Ai, Geni! De novo a Rose dá condição pra avaliar. Ela sempre dá condição, velho. Mas tem que jogar na linha, não de libero. Dezoito. O que é o score? 1-0? Sim. Coache, eu tenho tempo. Eu vou pegar alguém para fazer outra parte do outro. Você quer fazer isso? Você quer fazer isso? O que eles estão aqui? Eles foram para o Gochão. Aqui, certo? Não, eles foram para o seu campus. O seu campus é 20 minutos atrás. Oh. Mas eles estão voltando, certo? Eu quero dizer, eles estão voltando. Mas vai ter um tempo. Por que não tem outra garota? Eu não acho que tem outra garota? Você não consegue esperar dois dias, velho. Que bola! A gente ainda tem mais cinco, quatro jogos pela frente. Não, eu só vou jogar no DVD com o Natal já. Você está lutando ou o que está acontecendo? Não. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Como se esquecemos a câmera ou o trípode. Bem, a câmera estava no meu carro, então... O trípode... E a soja? Sim. Ela usa a tornozela no... Quer dizer, a tornozela faz captura na perna. Eu estou com medo de ter um trípode de saco de saco. Não, não. Eu tira a tornozela na perna. Você não vai usar a trípode de saco de saco? Você está usando a tríode de saco de saco? Você é certo? Você está aqui. Você pode ter simulado. Está na ropa. É só a bolha. No, vai aí. É, é só uma bolha. Oh, meu Deus. É muita coisa para mim. Mata. A caixa de câmera. Você precisa de algo? Não, a caixa de câmera. Não, não é isso aqui. Você pode colocar aqui? Sim. . A caixa de câmera é só a acima. É melhor, mesmo. Aí você vai, tudo bem. Eu não vou comer com elas. Se a gente for comer e elas forem juntas não, mano. Eu espero que o Pedro não pague pra elas. Se a gente for a coach delas que pague pra ela. Se a gente for a coach delas que pague pra ela. A coach delas que pague pra ela. Ela é mais fácil porque ela não vai. Vai perder a bola e vai começar a mancar. Ei, você vai me enviar suas grades? As que você está perdendo? É, é só... Strengths and Foundations. É um 88. Não, eu estou perdendo a educação. A educação class? Eu posso... Eu posso... Eu posso... Eu não sei. Não, eu não sei. Eu não sei. Eu senti a direção. Eu não sei. Eu não sei. Não. Eu acho que muita gente estava lutando com ele. Pra gente ir segurando com Deus. Tá? Isso. Esses daí devem ser o pai da dois. Por quê? Olha a cara dele. Olha. Aqui embaixo. Se ela for rápida o suficiente, ela ganha. Vamos lá. Olha o que dá. Nossa. Ela tava até ficar sem a bola. A hora que ela chegou na bola... Ai. Ai, shit. Ai, Rose. Ai, Rose. A gente ficou com fome, irmão. Olha, depois da Tânia. Eu também tô com fome. Deixa eu comer um dia. Vamos pagar? Vamos. Foi chute? Foi. Dá dois. Foi no gol, então. Só ela deu quatro chutes no gol. Ela deu mais chutes no gol do que a Ness. Ah, Chelsea. Ah, Chelsea. Só a número dois deu mais chutes no gol. Tipo, os chutes no gol da número dois... Nossa, foi mais do que a gente deu no jogo inteiro. Chute, ó. Chute, Jess. Chute, meu cinco. Pra fora. Tá. Tá abriendo, cara. De que? Acá está abriendo. Hielo ahí, hielo y un poco de ahí dilado o algo así. Porque? Por por que dobra, cara? Depende, si está muy cortado, si fue en golpe, o si está muy... ¿Cómo se llama? Corsado de músculo. Se você quiser estirar um pouco, pôr esse hielo e pôr esse aqui pra caralha, ele tem muito ruim com bola no pé, velho. Você pode jogar doidinho, né? Uhum, pra caralha. Você jogou o nosso Harry Kane. Ele não me surpreende. Tomou três gols. Porra de música! Eu vou encontrar Manhattan, tá meio difícil. Essa menina tem emoção, né? Sim. Sim, eu estou aqui, eu estou aqui também. Ah, eu estou aqui também. Mano, a gente precisa encher nossas bolas, velho. Tem... então... É o... o outro saco de bolas achado. Tá ali, não sei tanto, surgiu aquele saco. Eu não sei, sei que apareceu lá. Não sei quem trouxe, não sei onde tava. Não tá ali do time nem com o pitch. Não sei. Aí tem que encher. Mano, vamos pegar amanhã pra encher tudo já. Já depois aqui, né? Ela vai tocar na 5. Ou não, foi pra mim. Ó a 5, ó a 5, né? O número 2, né? Aham. Ela deu oito chutes. Porra. Quatro no gol. A Eclésia deu dois chutes. O jogo inteiro. Essa Maria do céu, velho. Mano, o que que tem aqui dentro que faz o bagulho esquentar, velho? Então, eu não sei. Também tá molhando e sentando. Parece pólvora. Só que se fosse pólvora, já teria... Estourado isso daqui. Não sei, pólvora polida sem ser tipo ponte aguda. Não sei, pólvora polida sem ser tipo ponte aguda. Não sei. Não sei. Não tem essa de pólvora ponte aguda. Não sei. Não sei. Não tem muita fricção lá, mas... Ela queima. Não gelo? Não sei. Não, não é gelo. Se você gelo, ela não tava nesse saquinho. Olha, Maria, muito bom, velho. Você não consegue falar pra ela correr, menino, de um jeito melhor. Eu já falei, já. Eu já falei pra ela correr. Eu já falei que eu vou ensinar ela a correr. Só que, mano... Pra isso, precisa de uma esteira. Entendeu? Tipo... Pelo menos pra... Pra fazer certinho. Não, aqui na esteira. Tem que ser numa grama. Com a chuteira. Pra ela aprender a correr com a chuteira. Não, então. Mas pelo menos mostra ali na esteira. Ficar tranquilo. Entendeu? Porque na esteira você pega o joitinho. Não, não. Aí depois você vai pro ver. Claro, velho. Eu aprendi a correr na esteira, velho. Aí aprendi e depois fui pro campo. Daí tipo, vai subindo. Entendeu? Acho que mais primeiro na esteira pra ter uma noção. Daí depois vai vindo pro campo. Que é mais... Teoricamente é mais difícil. Até hoje eu não sei correr na esteira. É mais fácil. Até hoje eu não sei correr na esteira e eu corro suave aqui. É que eu não sou muito rápido. Ah, eu também não. Mas o pior de saber correr. Porque as vezes você corre... Eu tinha canelite. Muita. Porque eu corria e rala. Aí depois eu aprendi a correr e não tenho mais. Eu vou pegar a câmera. É isso. Ouverta o câmera. É zoomed ou muito longe, então... Não vai foar. É que eu estou comendo a câmera. É que eu estou comendo isso. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Ative o sininho. Ative o sininho. E ative o sininho. é que caiu aqui no chão que isso? que isso? um grilho da raça? eu não sei não sei eu não sei o que? o que? eu... eu sei, eu sei, eu sei, eu sei eu sei o nosso próximo jogo é contra a Dallas, vai ser aqui, né? que dia que é? acho que dia 20 o sábado, se não me engano porque dia 22 a gente tem outro jogo então, eu acho que é isso mesmo dia 20 e dia 22 é dia 20 o sábado, depois não segura as noções o sábado acho que eu vou chamar a minha pra vir assistir vou falar pra ela vir assistir agora o sábado a gente tem que o sábado a gente tem que jogar ali de burro dá 5 é uma defesa onde se enrolando com a bala sozinho? deixa eu te ver no número 5, né? para moleque constituição minh o vilengo falando que vai dar um rolê no bandeirinha vai dar rolê no que? uma bandeirinha Que porra é essa? Rolinha, bandeirinha, caralho. Tem gente que vai dar um rolinha, um rolê. Vai perder a mão. Vai perder a mão. Vai perder a mão. Te falei? O Guilherme. O que o Guilherme fez? Ele olhou pro juízo, amarelo, amarelo. Nossa, esse número 5 vai demais, velho. Olha que bunda da bola, velho. Duinho. Se é duinho, não sei. Só vejo se é duro quando ela toca. Não foi chute, meio defeito. Não. Não foi chute. Eu sei que ela gosta de chegar. Não é isso. Tem gente quebrou a mão. Tem gente quebrou a mão. Uma bruta. Tem gente quebrou a mão. E aí. É, achei que ele fosse dar a falta da Lisa agora. Ih, vai dar. Não. Ela tava puxando pra caralho pelo braço. Ela tava tipo de braço dado assim já. Você que é jogadora boa, faz a falta do Jusnade e vê. Você disse pelo chute? Isso foi um chute. Da Maria? Eu quis chutar. Tá certo, tem que chutar mesmo. Esses goleiros são mó horrível. Não, não, não. Cadê? Da onde você pega, você tem que chutar mesmo. Chute da Maria, né? Uhum. Ah, bros. Nada. Nada. É, ela se jogou, mas eu achei que ele fosse dar. Ela também. Olha, não faz nada. Pãozona do caralho. Corre direito. Para com esses braços. Esses braços que tiram a velocidade dela. Ela perde o equilíbrio. Ela corre com os braços durão. Ela perde o equilíbrio por causa disso. Por isso que ela não vai rápido. Ela tem que parar com esses braços. Ou então correr com o braço certo. Ó, volta. Outra pão. A tela eu jogo aqui, assim, ó. Tempo inteiro. Tempo inteiro. Tempo inteiro. Foi chute? Não, acho que não. Foi um cruzamento que já tem. Que isso, garanteio, velho. Olha pra lá, velho. Dá um puta desgosto, né, velho? O Teco vai lá, planeja. Porra, primeiro par, segundo par. Estratégia, movimentação. Minha vai dar uma delça. E a goleira me faz isso. Fala, goleira 18 com assistência da Tânia. A Tânia tá louca pra dar uma assistência aí, que você não tem ideia. A Tânia tá louca pra entregar a paçoca, velho. Nossa, ela tá louca pra entregar a paçoca. Ah, vai entregar a paçoca, caramba. É a mercearia inteira. Sabe a banca do seu Zé? O quê? Sabe a banca do seu Zé? Cara, ela vai entregar a fazenda de amendoim toda. Sabe a marca paçoquita? Ela tá com... Ela tá com a Fernanda Cingyô do bagulho. Não, é dela. É dela. Ela criou. Ela tá fazendo o quê? Doando pra todo mundo. O quê? Porque ela tem dinheiro, entendeu? Bixa boa do caralho, essa Tânia. Meu Deus do céu. Não, e na hora que ela tava aqui e ela não parava o tempo, eu pegava. Teve uma hora que eu comecei a gritar. Ah, eu... Ah, caralho. Até eu gritei com ela. Porra, mano. Tá na gravação do celular da Lari ainda. Que vocês griteam. Eu vi batalha também. Deu um gritaço também. Aí teve uma hora aqui que ela ia parar no tempo. Para o tempo. Aí teve uma hora aqui que não parava o tempo, né? E aí eu gritei com o Tânia. Aí ela falou, mas eu nem tô lá. Eu falei, foda-se. É, era eu já essa parte aí. Porque eu tava fazendo o status e o scoreboard. Eu tava fazendo alguma coisa no computador. Só o meu secretário. Tânia, presta atenção, caralho. Aí eu dei uma... Opa. E ela começou a me zonitular. Eu falei, foda-se. É sério. Eu dei um bela ainda. Assim, foda-se. Você falou em português. Presta atenção, caralho. Ah, não entende. Mano, os caras foram tomar banho no nosso dorms, velho. É, usa. Ô, vai, tá mal no cu, vai. Tá, tá... Mas quem mandou? Não, não entende. Não, não entende. Ficou, tipo, deve ter ido alguns pro Ark e alguns pro Faro. O trailer também. Não, o trailer eu acho que não. Eu acho que foi pra Barna. O cara deve ler, ah, nossa, que ilícita esses malucos rir. Pô, vai tomar no cu, velho. Pega no meu banheiro. Minha toalha tá lá. Não, não é, eu tava pegada, ficou com raiva da gente não ter ganhado dele. Passa no cu. Com um sabonete. Com um shampoo, uma escova tão lá. Eu também. Não, não é, eu também. Não, não é, eu também. Não, não é, eu também. Pô, porra, vamos usar esses malucos aí. Passa no cu. Ah, estamos com raiva dele, porque ganhamos dele. Boa, pessoal. Tá louco, eu vou higienizar minhas coisas depois de voltar a lavar tudo, mano. Vou até trocar de escova. Já tava na hora de trocar de escova, já tava na hora de trocar a minha escova, já. É, eles tão voltando já. Nossa, o número 9 deles é muito malo, velho. Todo mundo falando isso. Não só malo, aquele outro que queria arranjar treta com o... Tá, tá, o da falta lá, né, na confusão. Segura demais, segura demais. Você viu a chave, Jorge? Sim, a chave, Jenny. Man, Pô, caralho. O que foi? A Liz? A Liz? A Liz. Não, mas o que ele parou? Por causa da Liz lá. Não, 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 não. Ele vai... A manhã vai... A manhã vai... A manhã vai... A manhã vai morrer. Foi o F-Side? Foi alguma coisa? Então, eu vi ele parar porque a Liz tava ruim. Para o tempo, para o tempo. Esse foi por causa da Liz? É, acho que foi. Aí ele deu bola no chão. Ele deu um... Um drible da vaca na bandeira, ele jogou a bola por um lado. Eu não vi o que aconteceu com ele e Alan. Eu não sei onde eu estava. Mas eu não vi o que aconteceu. Eu não vi. O que eles me disseram foi que Guilherme... Eles estavam discutindo porque Alan não... Guilherme disse que Alan não passava a bola. Mas Guilherme fez a mesma coisa. E o que aconteceu foi que Guilherme disse algo para Alan. E Alan got mad. Right. E eles estavam discutindo com os outros. E ele me disseram... Não, você não sabe como ela fala. Você não sabe como ela fala. Você não sabe como ela fala em inglês e Alan got mad. Governou com os outros. Olha isso velho. Hey, a card de memória está trinta. Você quer que eu lessen algo? Ok, então não importa o que eu coloco Sim, obviamente Ok, tudo bem, tchau